Que animal mítico é você? Teste de personalidade! Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Vá somando a sua pontuação para no final conhecer o seu resultado. Vamos começar? Quando você está em uma situação difícil, qual é a sua reação? Fujo, luto, peço ajuda ou espero ver no que vai dar? Qual é a sua maior qualidade? Coragem, sabedoria, lealdade ou criatividade? Como você lida com as mudanças na sua vida? Fico estressado, aproveito as oportunidades, fico confuso ou ignoro as mudanças? Qual é o seu maior medo? Solidão, fracasso, perda de controle ou envelhecimento? Qual é o seu hobby favorito? Esportes radicais, ler livros, passar um tempo com amigos, ou música ou artes plásticas? Qual é a sua bebida favorita? Café, chá, água ou suco natural ou refrigerante? Como você prefere passar suas férias? Em um lugar novo, em um lugar tranquilo, visitando amigos ou familiares, ou participando de eventos culturais? Qual destas é a sua cor favorita? Vermelho, azul, verde ou roxo? Qual é o seu prato favorito? Comida apimentada, comida saudável, comida caseira ou comida gourmet? O que você mais valoriza em um relacionamento? Honestidade, companheirismo, respeito ou paixão? Qual é o seu elemento favorito? Fogo, água, terra ou ar? Qual é o seu signo do zodíaco? Ares, leão ou sagitário, touro, virgem ou capricórnio, gêmeos, libra ou aquário, ou câncer, escorpião ou peixes? Conheça agora o seu resultado! Conheça agora o seu resultado! Sua personalidade, um tanto quanto sonhadora, acredita no poder da imaginação! Você é uma pessoa que tem um instinto de proteção e está sempre disposto a ajudar os outros! Os unicórnios são conhecidos por serem leais e gentis, mas também podem ser reservados e tímidos! Se você fez de 170 a 220 pontos, o seu animal mítico é a sereia ou tritão! Você é uma pessoa intuitiva, misteriosa e tem uma personalidade encantadora! Você é um sonhador e acredita no poder da imaginação! Tem uma mente criativa e é capaz de encontrar beleza nas coisas mais simples! As sereias e os tritões são conhecidos por serem criativos e emotivos, mas também podem ser imprevisíveis e temperamentais! Se você fez de 230 a 290 pontos, o seu animal mítico é o grifo! Você é leal, protetor e tem um forte senso de justiça! Tem uma personalidade forte e é capaz de liderar com facilidade! Está sempre disposto a ajudar os outros! Tem uma mente estratégica e é capaz de pensar em soluções criativas para os problemas! Se você fez de 300 a 350 pontos, o seu animal mítico é a fênix! Você é criativo, inspirador e sempre renasce das cinzas! Você tem uma personalidade forte e é capaz de superar qualquer obstáculo! As fênixes são conhecidas por serem sábias e ressurgirem das cinzas, mas também podem ser temperamentais e orgulhosas! Se você fez de 360 a 410 pontos, o seu animal mítico é o centauro! Você é independente, corajoso e tem um forte senso de aventura! Tem uma personalidade forte e é capaz de liderar com facilidade! Você é um explorador nato e está sempre disposto a experimentar coisas novas! Se você fez de 430 a 480 pontos, o seu animal mítico é o dragão! Você é corajoso, forte e destemido! Tem uma personalidade poderosa e pode liderar com facilidade! Os dragões são conhecidos por serem corajosos e protetores, mas também podem ser teimosos e arrogantes! Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje! Compartilhe com um amigo ou familiar para que eles também possam se divertir! Um salve para você que ficou por aqui até agora! Até o próximo desafio e obrigada por assistir! Legenda por Sônia Ruberti